Fala pessoal! Eita! Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é recado da Nossa Senhora Aparecida, vamos ver qual é o recado? Opção 1, o baralhinho marrom, opção 2, o baralhinho branco, opção 3, o baralhinho roxo, faça a sua escolha. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Deixe o seu nome aí, tá? Para a corrente de orações, para a cesta de orações, cesta de rezas, tá bom? Deixe o seu pedido, deixe o nome das pessoas que você gosta. Opção 1, o baralhinho marrom, opção 2, o baralhinho branco, opção 3, o baralhinho roxo. Para quem escolheu o baralhinho marrom, pessoal, opção número 1, qual o recadinho da Nossa Senhora Aparecida para você no dia de hoje? Mentaliza aí, tá? A sua situação, coloque a sua energia aqui, para que possamos sim descobrir qual é o recadinho para você. No dia de hoje. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Qual o recado para os seus filhos aí, Nossa Senhora? Então, pessoal, vamos lá? Qual o recado da Nossa Senhora para você no dia de hoje? Presta atenção. Muitas pessoas aqui estão passando por obstáculos, estão passando por dificuldade. Eu vejo resolução com um documento aí, tá? Que você vai ter êxito financeiro. Ou é a venda de alguma coisa que você vai conseguir fazer, ou é alguma herança que você vai ganhar sim, tá? Seja lá o que for, vai sair alguma coisa que vai te beneficiar financeiramente. Aqui pede, aqui fala que é uma coisa que você espera muito, que é uma coisa que você está observando bastante, e vai sair. Viva a Nossa Senhora por isso, hein? Vai sair e não demora, tá bom? O que parecia estar agarrado vai sair, vai acontecer. Veja aqui também, que uma pessoa que saiu da sua vida, que pode ter te traído ou ter te largado para vivenciar a vida com outra pessoa, essa pessoa volta para os seus caminhos também, porque está terminando essa relação, tá? Está voltando para a sua vida. Por quê? Essa pessoa não conseguiu te esquecer. Você é aquela pessoinha que é difícil de esquecer, tá bom? Essa pessoa está vibrando essa energia de volta. Então, para quem escolheu aqui essa opção número 1, saiu duas situações muito, muito legais, né? Então, desde já, coloque nos comentários aí o seu agradecimento à Nossa Senhora, coloque o nome das pessoas que você gosta, e parabéns aí para quem escolheu a opção número 1. A opção número 2 é o baralhinho branco, tá? Mas antes disso, quero lembrar a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos também, tá, pessoal? Jogamos Buzos, Tauru e também baralho cigano, e temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 2, o baralhinho branco. Qual é o recado da Nossa Senhora Aparecida para você? Mentaliza aí. Qual o recado? Qual o recado? Qual o recado? Então, pessoal, para você que escolheu aqui, ó, a opção 2, o recadinho da Nossa Senhora Aparecida para você. Chegando na sua vida uma estabilidade, uma segurança, uma grande transformação, você conseguindo realizar um objetivo que você queria muito, tá? Eu vejo aqui você realmente tendo uma base, com isso trazendo uma transformação. Ou seja, você passando por um encerramento de um ciclo e você tendo uma mudança, aonde o que está ruim vai se transformar. Na área amorosa, se você está sozinha ou sozinho, eu vejo que é bom muito pouco tempo. Tem uma aliança chegando para você, tem um compromisso. Alguém vai assumir você, você vai sim ter um relacionamento sério, você vai ter notícias de uma pessoa que você gosta, tá? Eu vejo muita sorte e muito desejo. Para quem não quer alguém do passado, está chegando alguém do seu futuro, alguém que você vai conhecer para ter um relacionamento com sorte. Mas a maioria das energias aqui são pessoas que vão se relacionar com alguém que já conhece, alguém que você quer que volte para a sua vida. Vejo que vai ter uma transformação, uma estabilidade chegando com a pessoa que você gosta. Vai ter mensagem, vai ter notícia dessa pessoa. Vejo sorte e vejo muito desejo em relação a essa pessoa, tá bom? Pode esperar aqui que vai ter relacionamento para quem escolheu a opção número 2. Relacionamento com a pessoa que você quer. Deixe o seu nome e deixe os seus comentários aí, tá? Na corrente da oração da Nossa Senhora Aparecida. E participe, faça um jogo com a sua energia. Opção 3. Vamos ver recadinho da Nossa Senhora Aparecida para você no dia de hoje na opção 3. O baralhinho roxo. Qual o recadinho para você no dia de hoje? Viva a Nossa Senhora! Quem ama a Nossa Senhora, coloque a main nos comentários aí, pessoal. Qual o recadinho da Nossa Senhora Aparecida para você? Mentaliza aí, por favor. Recadinho da Nossa Senhora para você. O canal você já sabe, né? O Enigma do Oriente, né, pessoal? Então, qual o recadinho aqui para a opção número 3 da Nossa Senhora para você? Pessoal, veja bem. Presta atenção. Você, tá? Você vai ter a oportunidade de ter um encontro aonde você vai colher felicidade, colher benefício. É um encontro que você quer muito com alguém. As pessoas que escolheram a opção 3, as pessoas que escolheram a opção 3, são pessoas que estão afastadas de alguém e querem ter um reencontro. Querem ver essa pessoa. Querem deixar fluir. Você vai ter a oportunidade de estar com essa pessoa. Vai ter um encontro, sim, tá? Eu vejo aqui você conversando com essa pessoa, você tomando uma atitude. Depois dessa conversa, você tendo algum tipo de vitória com essa pessoa. Depois que você tiver essa conversa, você vai se sentir realizada. Você vai se sentir realizada ou realizado. Vocês vão ter uma conversa franca, uma conversa verdadeira, tá? Aonde vai ficar tudo bem às claras. Isso vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, vai te trazer uma certa leveza. e seus caminhos vão ficar abertos com essa pessoa, tá? Aonde vai vir um equilíbrio, uma estabilidade, aonde vocês vão conseguir, sim, uma segurança afetiva com essa pessoa. Vejo vitórias entre você e essa pessoa que você vai se encontrar e uma grande mudança, tá? Vindo pra vocês. É uma conversa que vai trazer um equilíbrio pra relação de vocês, tá? Porque a relação de vocês é uma relação que só falta ter um equilíbrio. Entendeu? E você aqui quer essa oportunidade e vai ser dada essa oportunidade pra você através da espiritualidade. E aqui, gente, demora um pouquinho só, mas não demora muito, não. Mas você vai ter essa conversa com essa pessoa. Essa pessoa está nos seus caminhos e vai ser uma conversa muito, muito benéfica pra você, entendeu? Vai ser uma conversa que vai ser muito importante pra você, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários do vídeo o que você deseja pra sua vida, o seu nome para o sexto de orações. Gratidão a todo mundo que participou dessa tiragem.